Fala galera, bacana? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar plantando aqui a amora em casa, tá galera? Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai estar aprendendo, que é muito simples, tá? A amora é uma frutícola, uma das mais simples que tem pra gente estar cultivando em pequenos vasos e em casa, tá? Não tem muita frescura, ela é muito forte, muito fácil o seu pegamento, tá? E é isso daí, ó. Essa daqui, ó, lindona, tá com poucos dias e olha só que linda que ela tá, pessoal. Tá bom? É isso aí. O que a gente vai precisar? A gente vai estar precisando aí de um recipiente pra gente estar fazendo a muda, tá? Eu geralmente eu utilizo esses recipientes aqui recicláveis, tá? Também o copinho, né? Descartável. Aí, pessoal, a gente vai... a gente vai estar pegando, né? Pegando um galinho, ó, um galho, né? Lá da Moreira. A gente vai retirar um pedaço em torno de uns 25 a 30 centímetros, tá, pessoal? Quanto maior, assim, nessa proporção, é melhor, tá? É no mínimo 15 centímetros a gente ainda consegue ter uma mudinha, né? Mas é assim, ó. Ela deve ter a largura de um lápis, né? A largura de um lápis de escrever normal. A gente precisa limpar esse galho, tá? A gente vai... Porque aqui, quando a gente retira, ó, ele vem com as folhas, né? A gente tem que estar limpando ele. A gente vai tirar essas folhas aqui pra gente estar estimulando. Aí esse galho, ele dá uma nova formação aqui de raízes, né? Ou seja, esse galho, ele vai querer, ele vai ter a necessidade de se transformar em uma árvore, né? Em uma frutífera. Se a gente deixar as folhas, aí a gente vai... Não vai dar força pra ela, pra ela conseguir formar novas raízes, tá, pessoal? Agora a gente vai estar limpando aqui esse galho, tá? Pessoal, aqui já com a nossa tesoura, né? A gente vai estar limpando aqui, ó. A gente vai estar retirando aqui esse galho. A gente retira. Retira esse aqui. Esse outro. Olha aí, pessoal. Ficou bem, bem grande, né, ó. Olha o tamanho. Esse galho aqui, ele tá dando em torno de 50 centímetros. Eu consigo fazer duas com esse, tá, pessoal? Aí já o galhinho aqui já pronto, né? Já preparado. Aí eu posso estar pegando ele direto, né? Posso estar usando ele desse tamanho mesmo. Ou então eu posso estar dividindo ele em dois. Vou estar dividindo ele aqui, tá? Pronto, pessoal. Agora a gente pode ter duas mudas, tá? De amora, olha só. Pessoal, aí a terra que eu indico pra gente tá fazendo a muda, né? É uma terra simples, é uma terra normal, tá, pessoal? A gente pode estar colocando aí 20% de esterco, né? E o restante de terra. Terra normal, terra vegetal ou terra mesmo do quintal, tá, pessoal? Aí a gente simplesmente vai estar colocando assim, ó. A gente vai estar enfincando esse galhinho na terra. Olha aí. E aqui tá pronto pra ser gerada uma nova muda, né? Vou estar pegando esse outro aqui, ó. Olha só, pessoal. Possivelmente a gente vai ter duas mudas aqui lindas, tá? Duas mudas lindas de amora. É muito simples, pessoal. A amora, ela pega muito fácil mesmo, tá? Muito fácil. Não tem dificuldade, não. Aí dessas gemas aqui, galera, ó. Que vão estar saindo os novos galhos, tá? Que desses galhos saíram as novas folhas, né? E devagarzinho ela vai se tornando uma nova árvore. Aí após isso, a gente vai estar aguardando aí cerca de 15 a 20 dias. Ela vai... Tá começando a brotar aqui, né? Um galhinho. Com 35 dias, a gente vai ter assim, ó. Galhinho aqui, ó. Galhinho. Uma nova árvore, né? Dificilmente ela vai estar morrendo, tá, pessoal? Eu recomendo também, pessoal, se você tiver um recipiente maior, já coloca direto a sua estaca, tá? Coloca a sua estaca já direto no recipiente grande que você tem. Aí nisso você vai ter uma aceleração no crescimento dela. Depois que as raízes começarem a se formar, tá? Aí eu tenho aqui, eu tenho várias aqui, ó. Tenho essa daqui, que é bem novinha e já tá produzindo, olha. Tenho aqui essas aqui. Tá vendo, pessoal? Tudo de galhinho, galera. Tudo de galhinho, olha. Também com frutos aqui também, ó. Já novinha. Já novinha. Já bem formadinha, tá vendo? Olha aí. Bem legal, pessoal. Eu costumo cultivar aqui, após a mudança, em vasos de 8 litros, tá? Mas quanto maior o vaso, melhor vai ser a sua produção, tá? Eu tenho aqui também um vaso de 18 litros. Tá show de bola, hein, galera? Esse aqui é bem novo. Já tá produzindo também. Esse já tá no vaso maior, de 18 litros. Aí já tá bem formado. Essa daqui é aquela mora gigante, pessoal. Produz muito aqui. Criançada direta tá comendo aqui, ó. Galera, então é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá bom? Espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado você aí a tá cultivando um pezinho de amora em um pequeno vaso, tá?